Com a mente avançada, a ideia centrada, fogando no progresso Muitos desacreditaram, fiz do seu fracasso, se tornar meu sucesso Aprimorando meu funk na mesa ablante, só pra abrir as ideias Com o pensamento distante, a visão constante, os menores da favela É que hoje eu tô de naveira, porque sexta-feira é dia de maldade Se tem só nós, tá de rorneteira, peita lá costeira, na chabosidade De rorneteira na pista é chicana, vendida pra feia potência Nosso modo é adrenalina e o frio na barriga é a consequência Do prazer e alegria que é, é uma mistura perfeita Nós vivemos na autoestima e não se intimida com a tua cara feia De segunda a domingueira, nós tá em Ipanema, só pra curtir com os aliados Vivendo e aprendendo, já diz os ditados, milhados serão exaltados No pé larga ou miso, no estilo vagabundo, que as menina gama No baile, na casa ou tumulto, resumo de tudo, é na minha cama De segunda a domingueira, não está em Ipanema, só pra curtir com os aliados Vivendo e aprendendo, já diz os ditados, milhados serão exaltados No pé larga ou miso, no estilo vagabundo, que as menina gama No baile, na casa ou tumulto, resumo de tudo, é na minha cama Com a mente avançada, a ideia centrada, fogando no progresso Muitos desacreditaram, fiz do seu fracasso, se tornando sucesso Aprimorando meu funk na mesa ablante, só pra abrir as ideias Com pensamento distante, a visão constante, os menor da favela Que hoje eu tô de naveira, porque sexta-feira é dia de maldade Se tem só nós, tá de horneteira, peita lá, costeira, na chabosidade De horneteira, na pista e chicana, vendida pra feia potência Nosso modo é adrenalina e o frio na barriga é a consequência Do prazer e alegria que é, é uma mistura perfeita Nós vive na autoestima e não se intimida com a tua cara feia De segunda a domingueira, nós tá em Ipanema, só pra curtir com os aliados Vigando e aprendendo, já diz o ditado, os milhados serão exaltados No pé larga, o miso, no estilo vagabundo, que as menina gama No baile na casa, outro mundo, resumo de tudo, é na minha cama De segunda a domingueira, nós tá em Ipanema, só pra curtir com os aliados Vigando e aprendendo, já diz o ditado, os milhados serão exaltados No pé larga, o miso, no estilo vagabundo, que as menina gama No baile na casa, outro mundo, resumo de tudo, é na minha cama No baile na casa, outro mundo, resumo de tudo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas No baile na casa, outro mundo, resumo de tudo No baile na casa, outro mundo, resumo de tudo No baile na casa, outro mundo, resumo de tudo